Alô? Alô, boa noite. Boa noite, quem é? Seu esposo está aqui no iSoft com onda. Eu estou indo aí agora. Te peguei. Que foi, meu? Ué, é com isso que você está me traindo? Traindo o que? Minha arma? Me ligaram falando que você estava me traindo aqui. Só porque eu dei nome para minha arma e estou te traindo? Pelo amor de Deus, hein?